Olá, bem-vindos à receita de hoje. Hoje vamos fazer umas bolinhas de sapateira com maionese de limão. Uma receita bem fresca e ótima para partilhar no centro de mesa com a sua família. Vou começar aqui por cortar um pouco de alho francês bem fino, mais fino que conseguirem, sem se cortar, claro, que é para ficar com a crocância, vai-lhe dar ali alguma textura, frescura, e depois quando vai ao forno, vai pouco tempo, vai dar tempo de cozinhar também um pouco, para não ficar com o sabor de alho francês cru. Vou colocar o mais fino possível, fica quase aqui como um cabelo de anjo, e vou juntar agora os ingredientes numa taça e vamos começar. Pelo alho francês, vamos colocar também pimento encarnado em borneza, e vou picar um pouco de salsa. Cortamos aqui o talo. Cortamos também a salsa bem fina. Vamos cortar bem fina e de uma só vez, para não esmagar ou massacrar muito as folhas, muito fininha. Temos que prensar as folhas umas contra as outras para conseguirmos controlar e cortar. Vou só cortar agora ao contrário, para deixar os pedaços um bocadinho mais curtos, mais menorzinhos, não tão compridos. Juntamos aqui e o recheio de uma sapateira com cerca de meio quilo, tiramos o recheio e alguma da carne da sapateira. Vamos envolver tudo. E agora vou juntar uma lata de milho cozido. Já escorrida. Vamos misturar. Maionese. Vou colocar umas 5 colheres de maionese, talvez. Chegando. Vamos envolver e vamos vendo também a textura. Não queremos que fique também só muita maionese. Vamos temperar com um pouco de pimenta. Se preferirem pôr um piripiri, um tabaco ou algo mais forte, podem colocar. Vou colocar aqui um pouco de pimenta preta. Depois vamos fazer a maionese de limão, também com raspas de limão, um bocadinho de sono de limão, mas fazemos já de seguida. Envolvemos aqui, vou temperar com um bocadinho de sal. Não muito. Um ovo. E este ovo é o que vai dar aqui a liga, depois quando formos enrolar para fazer as bolinhas e levar ao forno, será o ovo que vai dar a liga para dar o formato às bolinhas no forno. Para deixar a cremosidade, mas deixas também firmes. Juntamos o ovo e agora um pouco de pão ralado. Desenvolver. Vamos mexendo e percebendo se precisa de mais um pouco ou não. de pão ralado. Também não colocar muito em excesso. O pão ralado vai continuar sempre a absorver os sucos e depois vai deixar os bolinhos muito secos. Eu deixei aqui, vou colocar mais meia colher, uma colher de maionese, que é para lhe dar mais cremosidade. Vamos dando aqui o equilíbrio e está ótimo. Tem que ser, tem que estar com uma textura que consigamos enrolar para depois levar ao forno. e está ótimo. Pensando sempre, pensando sempre que o pão ralado continua a chupar toda a umidade que está aqui dos ingredientes. Agora com a ajuda aqui de um bocadinho de pão ralado, vou fazer umas bolinhas. E podemos, se quisermos, passar até no pão ralado. vai dar aqui alguma textura, vai dar crocância depois quando levar ao forno. Este recheio dá sensivelmente entre 15 e 20 bolinhas de sapateira. Agora, vamos enrolar aqui o último. Depois também dependendo do tamanho que os enrolarem, se quiserem fazer miniaturas vai render ainda mais. Agora com o forno pré-aquecido a 190 graus, entre 15 a 20 minutos. Tem que controlar também um bocadinho aqui depois a força dos vossos fornos. É importante que isto ganhe um formato, mas também não queremos que seque demasiado por dentro ou que fica muito seco por fora. Vai deter a crocância, vai testar aqui um pouco o pão ralado que fizemos por fora, que colocámos por fora. Mas tem que deixar sempre suculento no interior. Vou colocar então ao forno e de seguida vamos fazer maionese de limão. Enquanto os bolinhos de sapateiras estão no forno, vamos fazer rapidamente uma maionese de limão. Vamos pegar numa taça, vamos pegar na maionese, colocámos maionese. Raspas de limão, bem finas. Se conseguirem fazer um pouco mais cedo, quanto mais cedo for feita, mais tempo a casca de limão vai ficar aqui a passar o sabor, a fazer quase como uma infusão, a transferir todo o sabor para a maionese. É importante também, quando fizerem as raspas do limão, não rasparem muito a parte branca. Vão ligeiramente, mesmo só à pele amarela do limão, que é onde está o aroma. O branco vai amargar a maionese, vai dar um sabor menos bom à maionese. Vou cortar ao meio e de uma metade só vou espremer o sumo e vou colocar também um pouco de sumo de limão. Vou temperar com um bocadinho de pimenta preta. Se preferirem algo mais forte, um piripiri, coloquem um piripiri. Não tem problema, vão envolver. Não vou colocar muito limão porque vai dar acidez, vai-lhe dar o sabor que eu pretendo. Mas se colocarmos muito sumo de limão também ficamos depois com uma maionese muito líquida. Assim vamos ter o sabor do citrine. Vai fazer uma ótima ligação com a sapateira e está pronta a servir. Vou colocar já aqui no recipiente onde vamos servir. Temos então a maionese montada, vou colocar já aqui. Entretanto, os nossos bolinhos devem estar já prontos. Vamos buscá-los ao forno para empratar. Durante 20 minutos a 190 graus num forno pré-aquecido. É importante não esquecer este pormenor. Faz toda a diferença na assadura, o forno estar pré-aquecido ou não. Porque quando colocamos num forno frio e chegar à temperatura que queremos, vai demorar bastante tempo e não vamos obter o resultado que queremos no final da cozedura. Vamos colocar então aqui os bolinhos no prato. E no final eu deixei um bocadinho aqui de maionese de limão. Podemos decorar ou já colocar um pouco em cada bolinha, nos detalhes a que fazemos a diferença. E assim conseguimos dar mais algum ar ao nosso prato, estas bolinhas de sapateira. A apresentação é sempre muito importante, até para surpreender quem está à mesa connosco, os nossos amigos ou os nossos familiares. Agora ainda vou picar um pouco de cebolinho. Cortamos aqui o vaso. Vamos colocar por cima. Também. E servimos com um pouco de limão. Pode ser espremido. Vamos finalizar com os gomos de limão. Podemos depois colocar sumo por cima das bolinhas de sapateira e dar ainda mais acidez. Porque os mariscos ficam sempre bem com o sumo de limão. E este é o resultado. Se ficou com alguma dúvida nos ingredientes, no passo a passo ou no método de confecção, pode consultar esta receita no site do PingDoce. Tem estas e muitas outras receitas que vão ajudar a organizar a sua semana, escolher a receita certa para o dia certo da sua semana. E assim também ajuda na compra semanal. E com isso consegue reduzir o desperdício alimentar em sua casa. Espero que gostem. Bom apetite! Tchau! Tchau! Tchau!